Olá, meus amores, eu sou Fran e sejam todos bem-vindos. Hoje, passando aqui pra mostrar pra vocês essa encomenda linda, tá? O amigurumi, olha que coisa linda, gente, essa abelha. Aqui no YouTube tem a videoaula dela, tá? É em inglês, mas vocês conseguem fazer olhando o vídeo, tá? Dá um pouquinho de trabalho, né? Devido o vídeo tá em outra língua. Pra quem tem dificuldade no inglês, dá um pouquinho de trabalho, tá? Mas a gente consegue, olha que coisa linda, gente, eu amei fazer ela. Deu trabalho, mas eu gostei, ó, que eu coloquei minha marca. Aqui a gente, gente, eu gastei bastante amarelo e essa cor aqui, ó, tá? Mas o preto eu gastei bem pouquinho, fiz essa florzinha. Essa florzinha, eu não achei o passo a passo dela, então eu fiz pela foto. Inventei aqui do jeito que eu achei que daria certo e deu certo. Usei todas, nela eu usei fio amigurumi, tá? Foi toda confeccionada com fio amigurumi, o enchimento antialérgico, o olhão de pressão. Agora ela é um amigurumi pra deixar só de enfeite mesmo, porque tem um ferro que liga a cabeça ao corpo, que é pra sustentar essa cabeça aqui. Então, teve um arame. Então, não é recomendado pra criança ficar brincando, é somente pra enfeite mesmo. Eu achei muito linda, gente, que eu ia vir compartilhar com vocês, né? Essa lindeza aqui, que eu amei fazer. Muito bonita. E grande, viu, gente? Olha o tamanho da cabeça. Eu, ó, vocês acreditam que eu nem medi com o tamanho dela, vou medir agora pra vocês verem. Vou medir aqui da cabeça ao pezinho aqui. 35 centímetros, tá? Da cabeça, a pontinha do pé. Olha que linda, gente. Linda, linda, linda. Ai, eu sou apaixonada por amigurumi, gente. Muito bonito esse amigurumi, hein? Olha que linda que fica no quarto da criança. Tá vendo? Muito lindo. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu embalo os meus amigurumi, tá bom? Eu já separei aqui a embalagem. Eu coloco meu tagzinho assim, ó. Eu coloco no amigurumi, tá? Colocar aqui na anteninha dela. Coloquei o tag, coloquei o tag na anteninha dela, ó. Vou pegar um saquinho. Vou colocar no saquinho plástico. Porque eu gosto de pôr no saquinho, pra depois colocar na sacolinha, tá? Ou no saquinho de presente. Então, eu gosto... Meus amigurumi vão embalar assim. Às vezes, eu faço caixa também. Mas, é... Aqui, no ateliê, tá faltando material de caixa. No caso, é o papel mais grosso, né? Tá faltando. Então, ela vai na sacola. É... Nessa sacola aqui, eu faço também aqui no ateliê. Então, eu coloco aqui dentro, gente. Com o maior cuidado. Pra não ficar pra não ir tudo amassado, né? O meu tag eu coloquei aqui, ó. O tag. Deixa eu baixar aqui, pra vocês verem melhor. Pra vocês verem melhor. Coloquei o tag aqui, ó. Então, aqui eu vou... Posiciono já as asinhas dela aqui, ó. Aqui. Organizo aqui a florzinha pra ir bonitinho. Isso aqui vai ser um presente, né? O cliente me encomendou pra dar de presente a alguém. A uma criança. Pra decorar o quarto. Eu já aviso logo, tá, gente? Quando é, assim, é um amigurumi que você... Que a gente tem que pôr um arame pra segurar a cabeça. Eu já falo logo. Porque é pra criança brincar, não dá certo. Devido ao perigo, né? Mas tem amigurumi que você tem que colocar. Um arame. Olha aqui, ó. Coloquei aqui a... Peguei aqui o lacinho. E eu vou prender aqui o saquinho, aqui a boca do saquinho, com o lacinho. Todo cuidado, gente. É... Assim, a gente tem que ter, né? Um cuidado especial na hora de entregar. Eu sempre venho aqui trazer dicas pra vocês. Como é que eu embalo. Como é que eu... Como é que eu faço pra entregar os meus... Meus crochê. E a amigurumi também eu faço a mesma coisa. Eu deixo assim, ó. Ficou no saquinho. Ela ficou arrumadinha dentro do saquinho. Arruma a florzinha. Olha. As asinhas também. As anteninhas aqui. Pra não ficar aquele negócio amassado. Você tem que organizar, ajeitar. Pra ela ir bonitinha, né? Quando o cliente receber... Receber ela bonitinha. Agora eu vou pegar uma sacola que eu já fiz. Que eu sempre faço. Deixo já prontinha aqui no ateliê. Essa sacolinha aqui, ó. Essa aqui eu fiz com papel cartão. Ele é bem grosso, ó. Eu uso também pra fazer caixa. Essas... Essas cartolinhas aqui eu uso pra fazer caixinha também. Só que eu só tinha uma folha. E não dava pra fazer a caixa pra pôr esse amigurumi desse tamanho. Olha. Aqui eu coloquei o rabo de gato, ó. Pra fazer a alça. Tá vendo, ó. Aí a gente dá a fura, dá um nozinho, ó. Tá? E você... Aqui abre a sacolinha. Eu já deixo minha sacolinha toda, ó. Assim, drobadinha. Tá? E as meninas já me pediram. Aqui no canal eu tenho uma videoaula dessa sacola, tá, gente? As meninas já me pediram. Faz. Depois eu faço uma videoaula melhor. Porque a videoaula que eu fiz primeira, né? A primeira videoaula ficou muito ruim. Olha. Aqui tá arrumadinho. Você procura deixar sempre arrumadinho. Então... Uma dica, gente, é você ter todo o cuidado. Pra entregar os seus artesanatos. Porque isso faz muita diferença, tá, ó. Coloca aqui dentro. Eu fiz a... Eu fiz a caixinha aqui, né? O saquinho. Já de acordo com o tamanho dela, ó. Tá? Ela ficou bem reta aqui, ó. Bem reto. Porque foi a folha todinha que eu fiz. Ó. Já fechou aqui. Ela é cabeçuda, então... Ela vai assim. Olha. Tá? Vou pegar aqui. Tá vendo? Pelo menos vai dentro de uma caixinha, né? De um saquinho bonito. Porque isso é muito importante. Eu vou mostrar pra vocês também que eu vou mandar um brinde também. Gosto muito de mandar brinde. Aqui eu separei aqui um saquinho. E aqui eu fiz um coraçãozinho, ó. Com um sabonetinho dentro, olha. Sabonetinho da Natura. Ou pode ser qualquer uma marca que você tenha, né? Que você tenha adquirido. Esses coraçãozinhos, gente, eu vendi muito no Dia das Mães. E é muito bom pra você estar fazendo pra lembrancinha, tá? De aniversário, de casamento. É pra dar de lembrancinha. Pra dar de mimo, né? De lembrancinha pra seus clientes. Agora chegando, vai chegar o Natal, final de ano. Vocês podem estar fazendo. Eu tenho a videoaula dele aqui no canal, tá? Então, eu vou deixar linkado. Na descrição desse vídeo. A videoaula desse coraçãozinho, tá bom? E esse coraçãozinho eu vou mandar de brinde. Então, eu vou colocar aqui nesse saquinho. Gente, eu... Às vezes, as pessoas me perguntam. Você dá o que de brinde, Fran? Gente, eu dou de tudo um pouco, sabe? Eu não tenho assim, tipo... Ah, eu vou dar só chaveiro. Eu vou dar só isso, aquilo. Não. Só chaveiro, só marca páginas. Não, eu dou de tudo um pouquinho. Eu sempre... Quando é o cliente que me compra duas vezes, três vezes, em seguida. Será que tem cliente que me compra todo mês, né? Aí, eu não posso estar dando todo mês no chaveiro, né? No caso, esse daqui da abelha. Me comprou o leão também, né? Agora já é a segunda compra, né? Que comprou pra presentear outra pessoa. Aqui, ó. Você pode... É... Colocar aqui um... Uma fitinha. Pode ser fitinha de... Pode ser fitinha de barbante mesmo. Então, eu vou tirar aqui um pedacinho dessa linha amigurumi. E vou... Prender aqui a boquinha do saco, ó. Só pra ir bonitinho, tá, gente? Não jogar de qualquer jeito, né? Na bolsa. Então, fica aí uma dica pra vocês, tá? Vocês sempre que vocês entregar... Vou entregar os seus... Suas encomendas. Você sempre entrega algo a mais. Que, no caso, é... Um... Um mimo, né, gente? Olha. Às vezes o cliente acha que vai receber de qualquer jeito. Quando chega com... Dentro de uma sacola bonitinha, feita por você mesmo. Ou que você compre, né? Uma sacolinha dessas. E... Ganha um brinde ainda. Então, é muito legal isso, tá? Então, meus amores, esse foi o nosso vídeo de hoje. Tá? Eu vou colocar aqui dentro, ó. Esse foi o nosso vídeozinho de hoje. Mostrando pra vocês essa encomenda fofa. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Olha, coloquei aqui dentro. Deixa eu mostrar pra vocês, viu? Porque a posição que é muito ruim. Eu vou tirar aqui e vou mostrar pra vocês, tá? Olha. Coloquei aqui dentro, ó. Tá lá no finalzinho. Então, coloquei com o maior cuidado aqui pra não amassar o amigurumi. Tá vendo? O amigurumi tá aqui dentro. Coloca aqui em pé. Deixa eu mostrar pra vocês aqui dentro. Olha. Nessa caixinha, cabe bastante coisa, ó. E o brinde tá aqui. Não dá nem pra ver direito, mas tá aqui dentro. Tá vendo? E aí, gente, eu entrego assim, meus amigurumis também, tá? Meus amigurumis, meus crochê. Eu sempre procuro entregar assim. Dessa forma que eu entrego meus... Os meus mimos, tá? Na caixinha aqui, ó. Olha que lindo. Tá? Então, meus amores, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? E até os próximos vídeos. E aí, gente. Tchau.